Oi gente, tudo bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Erika e nesse canal compartilho com vocês a minha vida na Inglaterra. Bom, e pra quem é novo aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E também já deixe seu like, assim você ajuda no crescimento do canal e também ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e vai entregar pra mais pessoas. Bom, e pelo título vocês já sabem que nesse vídeo eu vou falar as coisas que eu não gosto aqui em Londres. Bom, esse tema eu tirei do meu Instagram, inclusive se você não me segue, aproveita e já segue lá, arrobaericapesseto. E lá as pessoas estavam pedindo pra eu comentar sobre o que eu não gostava aqui. E aí eu comecei a reparar, assim, algumas coisas que me incomodavam, especificamente aqui de Londres. Comecei a anotar no meu caderninho, cada vez que eu reparava em alguma coisa e cheguei aqui a uma lista. É claro que é tudo 100% a minha opinião, tem gente que não vai perceber ou que vai ter outras coisas que não gosta. Mas enfim, resolvi compartilhar com vocês. Bom, a primeira coisa que eu não gosto aqui de Londres é que não tem muita opção, assim, pra ir no banheiro público, assim, na rua. Então, se você sai pra ficar fora o dia inteiro, eu já tenho ali na minha lista lugares que eu posso ir pra fazer xixi, que é bem esquisito, mas que é muito bom, principalmente pra quem é turista, saber onde é que dá pra fazer xixi, porque aí você fica fora o dia inteiro, né? E aqui não tem muitos lugares gratuitos, então geralmente tem parque, banheiros, dependendo, assim, do lugar, se for uma feirinha, assim, de restaurantes, pode ser que também tenha, né, um marketing. Porém, geralmente é pago, né, principalmente nos parques, assim, vão ser pagos. E o que me incomoda é que a gente paga, tudo bem que é bem baratinho, geralmente são centavos, mas o banheiro, assim, não é limpo, às vezes não tem papel e tá sujo ali, super fedido. Você paga pra fazer xixi em cima de outros xixis, então é uma coisa que me incomoda, mas eu sei que Londres é muito grande, então também é difícil dar conta de estar sempre limpando os banheiros. Mas, enfim, é uma coisa que eu não gosto, que não tem muito banheiro, quando tem é pago e ainda é sujo. O segundo ponto, que eu não gosto daqui de Londres e que eu reparo, assim, muito no meu dia a dia, é que eu não vejo muitos cestos de lixo, de lixeiras na rua. Então, umas vezes você quer dar com o negócio na mão, que você quer jogar fora e não tem onde jogar. Então a gente também vê bastante lixo na rua, também vejo as empresas, assim, tem, tipo, principalmente, assim, bairro, empresas que vão pra limpar os lixos, né, catar os lixos da rua, tem até um caminhãozinho que ele sobe na calçada pra tirar os lixos e as sujeiras. Porém, eu acho que teria menos lixo se tivesse mais lixeira na rua. E eu tava vendo, assim, tipo, eu já vi uma notícia na internet falando que não tem muitas lixeiras na rua pra evitar ataques terroristas, pra evitar as pessoas colocarem bomba dentro das lixeiras. Então, eu não sei até onde isso é verdade, né, ali na internet. Mas, de fato, assim, não tem muita lixeira aqui e, pessoalmente, me incomoda porque, às vezes, não tem onde jogar o lixo, aí você fica com o lixo na mão até chegar em casa. Ou não até jogar em casa, mas, enfim, deu pra entender. E aí, as ruas são bem sujas, assim, até vir alguém pra limpar, tipo, no dia seguinte ou sei lá. Principalmente, nossa, gente, domingo de manhã, se você vai, assim, pro centro da cidade, tá uma sujeira, um monte de garrafa, enfim, golfos também. Isso aí não tem nada a ver com a lixeira, né? Mas só pra vocês... Só pra contextualizar aqui. A terceira coisa que eu não gosto aqui de Londres é que a gente tava passando algum tempo aí atrás, no verão, principalmente, é que os metrôs, eles são muito, mas muito abafados, assim. Tem linhas que é insuportável ficar lá dentro. E até mesmo, assim, no inverno, eu também sinto isso, que se você tá com muitos casacos pra sair na rua e você entra no metrô, tem que tirar, porque tá muito quente ali dentro. Então, é ruim se você tem muitas camadas, porque tem que ficar carregando muito casaco. Então, o ideal é se proteger bem, ter um casaco bem quentinho pra você sair na rua. E aí, quando chega no metrô, só tira um casaco, né? Não fica tirando várias peças de roupa. Mas, é, os metrôs são muito abafados e no verão fica pior ainda. Eles colocam meio que um... tipo um ventiladorzinho, assim, saindo um arzinho em algumas partes do metrô. Mas, ainda assim, parece que o ar sai quente dali, porque tá muito quente, fica muito abafado. É horrível, é insuportável ficar, tipo, muito tempo dentro do metrô no verão. Detalhe, né, gente? Tava, tá, né, ainda no meio da pandemia. Então, no verão, aquele calor. E ainda de máscara. E aí, você via um monte de gente que não colocava máscara, dava mais revolta ainda. E aí, você ali suando de máscara. E tem gente que não tava nem aí. E era isso, aquele calor e a máscara dando mais calor ainda pra gente. A quarta coisa que eu não gosto muito daqui de Londres, eu acho que isso aí vai ser um problema no Reino Unido inteiro, né? Tem a ver com calor, de novo. É que as casas, elas não são preparadas pro verão, né? E aí, o problema não é só Londres. É um Reino Unido que não tá preparado. Então, aqui, gente, dentro de casa, fica um bafo de quente. Parece que tá entrando na sauna. É muito, 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 muito quente. Porque as casas, elas têm isolamento térmico pro frio, né? E aí, quando chega o calor, complicadíssimo. Tem casas que a janela mal abre. Aqui em casa, a janela é grande, mas ela também não abre muito, tipo, suficiente. Então, fica bem, bem quente. Aí, às vezes, não venta. Às vezes, venta aqui, né? Os ventos daqui, meu Deus, eu nunca vi. Deve ter em outros lugares, mas no Brasil não era assim. Eu falo, eu nunca vi lugar que venta tanto quanto aqui. Mas outros lugares devem inventar tanto quanto, se não mais. Porém, no Brasil, eu nunca vi vento tão forte. Igual eu vi aqui, gente. Que leva você, assim, inteiro, assim. Tem que fazer força pra ir pra frente. Loucura. E, ao mesmo tempo, quando precisa do vento, quando tá um calor abafado, não venta. Aí, eu não sei. Aí, eu desisto. Enfim, é isso. A casa fica muito, muito, muito quente no verão, por conta do isolamento térmico. E as casas... E detalhe, tá? As casas, geralmente, não vêm com ar-condicionado. Elas só vêm com aquecedor. É isso, gente. No verão, é tristeza. O verão é bom pra ficar fora de casa, não pra ficar dentro de casa. E, por fim, a última coisa que eu não gosto de Londres. E aí, é uma opinião, assim, muito, muito pessoal minha, gente. Porque tem gente que vai olhar e falar assim, Ah, eu não acho isso caro. Mas eu, particularmente, acho caro comer fora. É, tem gente que vai olhar, né? E vai falar, não acho caro comer fora. Porém, pra mim, é muito, eu acho muito caro, assim. Compensa muito mais fazer mercado comer em casa. Eu sei que em qualquer situação é mais barato comer no mercado. Só que aqui o mercado é muito, muito em conta, assim. Muito mais barato. E eu faço isso porque eu tenho uma comparação, né? Com a Austrália, querendo ou não. Não consigo não comparar. E eu lembro que lá, pra comer fora... Assim, em Brisbane, né? Que era a terceira maior cidade, não era a cidade maior de todas. Então, também pode ter essa diferença, assim, de preço. Mas eu lembro que em Brisbane dava pra comer bem com 20 dólares. Que seria o equivalente a umas 10 libras aqui. E aqui, com 10 libras, você vai comer só, tipo, um lanche. Putz, você não vai num restaurante, sabe? Com 10 libras. Enquanto que lá na Austrália, você ia num restaurante super legal, com 20 dólares. Inclusive, comida brasileira era 20 dólares. E aqui, a comida brasileira vai ser, no mínimo, um pratão, assim, uns 15 libras. E, enfim... É... E aí, o mercado daqui é bem mais barato do que o da Austrália, assim. Conduravelmente mais barato. Então, por isso que eu comento, que eu acho que o mercado daqui é muito em conta. E aí, comer na rua, eu acho caro. Tem gente que não vai achar caro, mas eu, particularmente, não saio todo final de semana, assim. Regradamente, sábado e domingo, comer fora. Imagina, as três refeições fora é muito... É muito dinheiro. Então, eu acabo preferindo economizar. E aí, eu como uma vez ou outra, fora, assim. Mas, em média aí, que eu tava falando, é umas 20 libras, assim. Em um prato de comida, tem uns de 15 a 20, mais ou menos, pra comer. E, assim, comer numa comida normal. Se você quer um bife, assim, um sirlo, um steak, eu não sei nem como é que fala assim direito. Puts, chega a 27. Tem restaurante chique, que é, tipo, uns 30 e poucos, quase 40 libras num prato de comida. Então, gente, tem dinheiro pra pagar isso, tá? Eu prefiro não, entendeu? Enfim, eu prefiro fazer meu mercado da semana com esse valor. E é mais ou menos isso que a gente gasta, assim. Contando com uma bebida, alguma coisa assim, a gente vai gastar aí o casal, né? E o Renato junto, a gente gasta em torno de 30 e poucos, 40 libras comendo fora. Sem ficar super bebendo, né? Tipo, uma bebida cada um. E aí, a sobremesa, geralmente, a gente não pega duas, porque também é muito doce. E aí, a gente gasta em torno disso, a 40 libras, né? Às vezes, o casal. Então, eu acho caro, eu acho que é acessível, porque o poder de compra aqui é bom, né? A gente trabalha, trabalha, mas a gente consegue comprar as coisas. Se você quiser ir no restaurante e gastar 80 libras, não vai passar fome por isso, entendeu? Tipo, tu vai conseguir continuar a seguir a vida, guardar dinheiro, pagar as contas. Só que aí, vai de você, se você quer gastar 80 libras comendo ou, sei lá, fazendo um mercado mais gostoso em casa. Que esse é o meu caso. Então, vai de cada um. Mas, enfim, essa é a minha opinião. Essas são as coisas que eu não gosto aqui de Londres. Deve ter mais coisa, deve ter mais coisa, mas eu não consegui lembrar agora. Então, é isso. Se você tem alguma coisa que você não gosta aqui de Londres, também comenta aqui embaixo. Conta pra mim o que você não gosta daqui. Então, era isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se você é novo no canal, se inscreva. E ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho